Hora de Rigoto por aqui, hora da gente falar de alfaiataria perfeita e colorida como é a alfaiataria de verão da Rigoto e ó, babem esse casaco aqui, que não tá maravilhoso, né? Prazer, esse é o babão da Carmen, pra gente se encontrar em ela se perguntar, ah, eu vou ver como é que tá? Carol, muita coisa colorida e esse é o mote da Rigoto pra primavera e verão, né? Isso, esse é o nosso slogan, né? Da coleção de primavera e verão, uma alfaiataria colorida, justamente pra trazer essa alegria, trazer essa coisa desse astral que a gente tá passando agora, né? Vencendo essa pandelite, tudo que a gente tá passando, então a gente trouxe essas cores pra trazer alegria pro dia a dia mesmo. É a chamada moda dopamina, né? Que todo mundo tá falando. Carol, mas vamos mostrar aqui um clássico que a Rigoto tem, que são os French. O French é uma peça que todo mundo tem que ter no guarda-roupa, porque ele é um clássico e ele é chiqueira. A temporal, dá com tudo, né? Aquilo que a gente costuma dizer, o que colocar no treino, pode colocar com calça, com saia, com shortinho, com o que for. Ele veste bem, né? É uma peça que fica alinhada e também é pra toda hora. Ó, e ele tem no branco, no mostarda, no preto e ele vai vir, ó. Vai vir no bico também. Nesse azul bico de morrer, que tá nessa parcá aqui, incrível também, as parcás também, são outro tem que ter aqui da Rigoto no verão. É que olha, é um porta-vento feminino chiquezinho, né? Sim, o que são as cores, Carol? É, a gente tá com uma paleta bem linda, eu gosto bastante desse verde. Esse nude aqui, que também tá lindo, e a Rigoto tá aqui esperando por vocês, uma loja preço de fábrica, e com a vantagem da gente comprar uma roupa, assim, que é atemporal, ela é eterna, tanto pela qualidade, quanto pelo corte, não é? Afinal, são trinta anos de mercado, não é? A Rigoto não tá de brincadeira, e a loja aqui, direto de fábrica, em Porto Alegre, fica na vinte e quatro de outubro, número mil e seiscentos, nós queremos você aqui.